Acabou de chegar, cheio. Nossa toca de cetim pra dormir, pro cabelo não estragar. Chegou na cheio. E o povo achou que era pra prato, colocaram no prato. Vocês acreditam lá? Tá tudo aqui nos pratos. E o povo não... Falei, né? É pra colocar no cabelo, né? Tudo errado. Olha lá, fazendo de suplá. De suplá. E é pro cabelo, é pro cabelo, né? Tudo errado, gente. A gente sabe o que a gente faz, entendeu? Vamos aqui.